E chegou a hora, hoje iremos analisar a última expansão do The Sims 3, essa que veio com tema futurista, com vários tracks do The Sims 4 e dicas do que teríamos na nova geração, e é claro que eu estou falando dela, da expansão no futuro. Lançado em 22 de outubro de 2013, essa expansão veio para encerrar o The Sims 3 de uma forma bem intrigante, com um tema nunca visto antes e com muitas coisas para fazer ao redor dos mundos, mas será que essa expansão vingou e encerrou o The Sims 3 com chave de ouro? É isso que veremos na última resenha de expansões do The Sims 3, então, bora lá! Começando, mano, pela jogabilidade, porque é algo bem interessante de falar e que, de fato, o The Sims 3 no futuro tem muita. Cara, no início do jogo, você já toma um puta susto com o portal aparecendo do nada no seu quintal, e se você inspecionar ele, vai aparecer um simbol bizarro com o cabelo azul, te dando a missão de coletar 6 cápsulas que ficam espalhadas ao redor do seu lote. E depois, quando você coleta, você recebe o almanac do tempo com todos os recursos de viagem no tempo e várias instruções de como usar e de como mudar o futuro. E depois disso, você vai para o futuro e recebe uma série de missões. Uma delas é voar com o foguete propulsor. E tem um corta-vento também, mano, que você pode andar com ele, é tipo um skate só com o futurista, sabe? É muito da hora também, cara. E no foguete propulsor, você pode, além de voar por aí, e melhorando a habilidade e tecnologia avançada, você tem a interação de voar com outro sim e beijar sim lá em cima no ar, cara. É muito da hora. E com esse foguete, você pode voar de um lugar para o outro, aí você chega lá, às vezes, quando você não tem habilidade muito alta, você chega e acaba sendo enterrado no chão. Só que depois você vai melhorando a habilidade, vai ficando muito melhor, cara. Enfim, continuando com as missões, a outra missão é explicar para um bot a sua função. Eu vou falar sobre os promotes, mas para isso falta, beleza? Uma coisa muito interessante para fazer, mano, é pegar os números da loteria no futuro, voltar para o passado e jogar na loteria com o bilhete vencedor. Então é 100% de certeza que você ganha. Mas eu considero isso como trapaça, então acaba não fazendo, sabe? Mas é legal quando você queira ficar rico rápido sem usar o Modern Lord em si. E fora isso, tem muitas coisas, cara. Tem uns bichinhos, que são uns bichinhos que têm umas emoções, cara, uns hologramas, sabe? E isso aí meio que representava as emoções que teriam no The Sims 4, cara. E isso era muito da hora, mano, na moral. E fora isso, mano, tem muitas coisas para fazer no futuro mesmo. Eu vou falar de cada um deles, cara. Porque são três futuros. E é muito legal, mano, porque tudo nessa expansão é futurista, sabe? É absolutamente tudo. Os móveis são futuristas, as TVs são futuristas e são muito legais também. O PC é futurista, tem um fogão futurista que você já vai lá e pega a comida pronta. E tem também o metrô, que é futurista e dá pra ver ele andando pela cidade e tudo mais, cara. É muito da hora, muito da hora mesmo, mano. Muito top. Mas vamos lá falar agora sobre o Oasis Land, beleza? Bora lá. Cara, esse mundo é maravilhoso. Você de cara já chega numa casa muito bonita, que parece ser uma espécie de hotel, sabe? Com vários Sims, vários quartos, que você pode escolher o melhor. E o mundo é muito bonito. Tem a área futurista, com as praças, as lojas de roupas, que é algo bem legal, que não tínhamos visto ainda na expansão. E a gente não só pode comprar roupa, como qualquer outra coisa do futuro, sabe? Tipo os carros, móveis, enfim. É muita coisa, é muito legal você ir lá e meio que mudar o seu visual para um visual mais futurista. E aí você não precisa necessariamente mudar a sua roupa no carro, sabe? Você pode ir lá e mudar a sua roupa para uma roupa mais futurista, diretamente da loja de roupas. E fora isso, tem a loja de Prumbotes, que eu vou falar dela já já. E tem também a parte mais pobre da cidade, onde temos as casas que pararam no tempo, que são as casas normais. E fora essa parte, temos o mar. Ou pelo menos o lugar que deveria ser o mar. Só que está tudo seco, mano. Abandonado. E além disso, tem tipo uma barragem, onde fica a água de Oasis Land. Ou seja, eles barraram a água do mar para deixar tudo só em Oasis Land. E isso meio que representa o futuro, de fato, mano. Porque no futuro, poderemos ter lugares assim, que poderão estar secos, com vários rios secando aí atualmente também. E tudo mais, sabe? E nesse mar de Oasis Land, temos casas barcos abandonadas. Temos também um resort abandonado. E temos uma casa também lá no meio do nada, cara. Bem interessante. E dá para você andar por todo canto lá naquele mar abandonado. Porém, tem algumas coisas interessantes, sabe? Como uma nave caída. Onde para abrir, você precisa encontrar as quatro partes de uma chave. E você pode conseguir ir procurando os destroços em volta desse mar abandonado, sabe? Bem fácil de encontrar, aliás. E nesse mar também abandonado, você pode encontrar novos diamantes, novas flores, novos insetos também. E várias coisas interessantes. E depois, quando você consegue os quatro percaminhos, você monta a chave. E então, você coloca dentro da nave lá para abrir ela. E dessa nave, mano, é bem pequena, aliás. Eu achei que seria maior quando eu joguei. Mas ela é bem pequena. E dentro da nave, mano, vai ter um percaminho. Que você pode conseguir um mural com a arte conceitual do The Sims 4. Que você consegue quando você compra o painel de paisagem holográfica do The Sims 3 no futuro. Que é uma nova pintura lá, ultra realista. E aí você pode mudar a interação e colocar a opção de arte conceitual do The Sims 4. E aí vai aparecer alguma coisa lá de quando o The Sims 4 ainda estava na fase beta. Que é lá em 2013, sabe? É bem interessante, mano. Naquela época lá, era um negócio muito foda. E hoje em dia nem tanto. E uma nova interação na cama incubadora dos sonhos. Que é uma nova cama que podemos dormir nela, sabe? Nessa cama, você pode ter sonhos ruins e sonhos bons. Você pode iniciar seus sonhos, sabe? Você pode ter pesadeiros e tal. E aí meio que isso aí também representa um pouco das emoções que teríamos futuramente no The Sims 4, sabe? E nessa cama incubadora dos sonhos, com a nova interação, nós temos a interação sonhar com o The Sims 4. Que atualmente acaba sendo um pesadelo, né, mano? Pois é. E os dois são bem interessantes quando você encontra, cara. São dois percaminhos. Um é azul e o outro é verde, cara. E assim fica toda pressionada quando ela encontra, sabe? Como se fosse uma coisa muito foda mesmo. Hoje em dia nem é tão legal, né, mano? Porque a gente sabe o que virou The Sims 4. Mas na época, cara, em 2013. Quando ninguém sabia como o The Sims 4 ia ser. Todo mundo ficou muito animado com aquela renda do The Sims 4 lá. Que representava o que ele ia ser. Ou com aquele sonho lá que aparecia vários ícones lá do The Sims 4. Que representava algumas coisas que ele tem hoje em dia. Então era uma coisa, assim, muito louca, cara. Era uma expectativa enorme com o The Sims 4, com o que ele ia ser futuramente, sabe? Era muito louco. Bons tempos. Fora que dá pra gente morar em Wazisland pra sempre, cara. Você pode ir pra lá e ficar por lá, sabe? Você pode comprar uma casa futurista. Ou você pode também construir sua casa futurista. E tem muitos móveis bonitos, como eu disse. É tudo futurista mesmo, cara. Tem muita coisa. Uma coisa futurista que eu gosto bastante é a grama, cara. A grama sintética. E nessa grama você pode meio que fazer um terraço com essa grama. E pode plantar as coisas lá, sabe? É muito interessante, cara. É muito legal você morar em Wazisland. É muito legal você fazer uma casa futurista. E, cara, é muito top, cara. É muito legal mesmo. E nesse negócio de você morar no futuro. Deixar tudo ainda mais ilimitado pra fazer o que quiser. Pelo tempo que quiser. Eu acho que poderia ter sido mais desfiador, sabe? Você poderia, sim, fazer as missões e só depois de um tempo liberar o futuro. Mas desse jeito também é legal. Eu não vou falar tanto do mundo em si, mano. Porque eu já fiz um vídeo sobre Wazisland. Que eu falo de tudo dele, beleza? Mas, pra resumir, o mundo tem três versões. O futuro normal, que é esse padrão que eu acabei de falar. O futuro utópico, que é cheio de flores e os simis andam igual retardados. E o distópico, que é cheio dos buracos negros. Tem lixo por toda parte. Cai meteoro toda hora. E é como se fosse futuro pós-apocalíptico, sabe? É bem interessante. E eu vou falar um pouco de cada um deles agora. Começando pelo futuro utópico. Cara, esse futuro seria o futuro dos sonhos, sabe? Tudo colorido, cheio de arco-íris. De cima e saltitando de um lado pro outro. É muito legal mesmo. Os lotes são os mesmos, cara. A ambientação é o que realmente muda. Você mora lá, assim como todos os outros. E pode ficar para sempre ou pelo tempo que quiser. E para mudar o futuro para esse colorido. Você precisa basicamente espalhar alegria. Você vai no manáquio do tempo. Que fica lá na área do seu inventário. Lá do lado do smartphone. E aí vai ter a opção de desencadear o futuro utópico. Depois disso vai aparecer uma série de missões. A primeira missão é fazer uma varredura em 3 sims. Enquanto eles estiverem rindo. Então você faz essa varredura. Os sims vão ficar rindo. Depois dessa missão de fazer os sims rirem. Aparece a missão de jogar o orvalho em si mesmo. Primeiro você joga o orvalho em si mesmo. Para testar. E aí você fica com uma cor. Que é uma das cores do arco-íris. E depois que estiver tudo certo. E estiver tudo ok. E se você não tiver morrido. Você joga o orvalho nos outros sims. E é muito legal, cara. Os sims ficam todos coloridos. Igual retardados. E por último você vai até a base militar. E espalha o seu orvalho pelo mundo todo. Então finalmente você libera o futuro utópico. É bem simples, cara. Eu falei um pouco disso também no vídeo do Wazisland, sabe? Então se você quiser saber detalhe por detalhe. É bom você ver o vídeo, beleza? Mas tem toda uma complexidade por trás, sabe? E assim como o utópico. O futuro distópico também tem uma série de desafios. Para liberar o futuro distópico. Você primeiramente tem que ir lá e desencadear o evento do futuro distópico. E aí vai começar a série de missões. A primeira missão é você usar um imã gigante para atrair o meteoro três vezes. Depois disso você vai na prefeitura para a reunião dos catastrofistas. Depois da reunião você precisa convencer seis sims de que o céu está caindo. E depois disso você precisa falar mal do meio ambiente para seis sims. E isso fará com que o seu sim e o outro sim joguem lixo no chão. E você precisa fazer isso um total de seis vezes. Para aí sim liberar o futuro distópico. E você vê o estrago que fez. O portal é todo amarelado, mano. É muito interessante. E quando você chegar lá você vê o quanto o futuro mudou. E esse futuro distópico, cara. Tem vários meteoros caindo. Lixos por todo canto. Buracos de mioco que podem queimar ou matar o seu sim. Cara, é muito bem feito. É muito louco também, cara. A ambientação dele, mano, é muito louca, cara. Tem várias montanhas de lixo. Tem as árvores lá todas queimadas. Tem o mar que é todo poluído, cara. É muito, muito bem feito, cara. A ambientação é o que mais impressiona nesse futuro, sabe? É muito, muito bem feito, cara. Muita coisa lá está abandonada. Como se estivesse queimado. Como se estivesse, sei lá, mano. Não tem nada muito diferente, cara. O mundo é o mesmo. Mas, como eu disse, é apenas a ambientação que muda, cara. Assim como os sims também ficam com uma reação diferente, sabe? Aos sims dos outros futuros. É bem interessante, cara. E na minha opinião, foi muito, muito bem feito. E agora, mano, falando um pouco dos descendentes. E não tem tanto para falar sobre eles, sabe? Os sims descendentes são algo bem interessante apesar disso. Sempre que você vai para o futuro mais vezes, eles podem mudar. Ou não. Por exemplo, se você é pobre no passado, no futuro eles vão ser pobres e morar do lado mais feio do mundo. Que eu tinha falado lá que é o lado que não evoluiu. Agora, se você enriqueceu e tem uma mansão enorme no presente, você pode ir para o futuro que os sims vão ser ricos e, teoricamente, vão ter mudado. Eles podem mudar à medida que você tem mais filhos, se casa e os outros sims morrem também e por aí vai, sabe? É bem interessante, cara. Porque tem toda uma dinâmica por trás. E eu curto muito isso, cara. Os descendentes são um ponto bem positivo da expansão. E eu curto demais. Falando agora, mano, sobre os Plumbots. E, cara, os Plumbots são demais. Eu curto muito eles também. Eles são basicamente robôs que aparecem pelo mundo. Mas você também pode comprar eles no mercado de porcas e parafusos. E, além disso, você pode criar eles na máquina de criar Plumbots. E esse modo de criar Plumbots tem um design todo futurista, sabe? Como se fosse um caso do futuro. Então, você pode personalizar ele totalmente com o rosto, o corpo e a perna. Além de escolher o nome, o gênero e tudo mais, sabe? É muito legal mesmo. E eles são bem interessantes. Ao invés dos traços, eles têm os tipos de traços. Como, por exemplo, de babá, de faxineiro, de pescador, medo de humanos. E tem o mais avançado, sabe? Eles têm vários níveis. Até o mais avançado. E tem o mais avançado de todos, que é a consciência. Que precisa de uma habilidade mais alta em qualidade. É muito interessante, na moral. Enfim, eles são bem legais. Eu acho que é uma das melhores coisas da expansão. Dá pra jogar com eles. E fazer eles sem sua babá, sua empregada. E pode ir liberando mais parte também dos tipos de traços. Conforme eles vão subir da qualidade. Porque eles podem subir de qualidade conforme o tempo. Conforme eles vão evoluindo. E aí, você pode liberar mais tipos de traços. E acrescentar cada vez mais coisas neles. E eu só não falo tanto sobre eles. Porque eu ainda preciso fazer um vídeo sobre o Superbots, sabe? E agora que a série de análises do The Sims 3 terminou. Eu devo voltar com as curiosidades. Mas, em resumo, é basicamente isso. Os Superbots são muito bons. E vale muito a pena ter um. Cara, série mesmo. E agora, chegamos aqui na questão do vídeo, né? Será que o The Sims 3 no futuro encerrou com chave de ouro? Pois é, cara. Não dá pra dizer com clareza que o The Sims 3 encerrou sua jornada com chave de ouro. Mas a expansão no futuro foi sim uma boa expansão, cara. Trouxe três futuros incríveis. Várias referências a filmes e desenhos desse mundo. Como, por exemplo, Futurama. Aquele simizarro que te dá as instruções pra te levar no futuro. É referência nada mais ainda menos do que o Dr. Emmett Latrop. O Doc Brown. Da franquia De Volta pro Futuro. Ou seja, aquele doutor maluco lá, tá ligado? E isso é algo bem legal. O mundo de Waisland parece bastante com a cidade dos Jogos Vorazes. E até a vestimenta futurista deles. Então sim, no futuro encerrou bem. Não dá pra dizer que não, cara. Encerrou muito bem. Eu acho que poderia ter sido melhor, cara. Faltou ter mais emoção, talvez. Não as emoções dos bichinhos, sabe? Faltou ter mais emoção de verdade. Eu não sei, cara. Eu sinto que a expansão é muito pequena, sabe? É muito pequena dada a complexidade que tinham sido as últimas expansões. Entendeu? Mesmo tendo muita complexidade em toda a questão do futuro. De mudar o futuro. De fazer as missõezinhas. Cara, faltou alguma coisa, sabe? Eu acho que faltou, talvez, algo mais bem trabalhado. Talvez mais missões. Por exemplo, o Volta ao Mundo tem muitas missões, cara. Muitas tumbas. Já o Waisland não tem tanta coisa pra explorar. É claro que tem várias coisas legais, como habilidade de laser ritmática, como se fosse um piano no futuro, que é algo muito legal. Tem também a oportunidade de ser uma das estátuas da praça, e é algo bem legal mesmo. Mas eu não sinto que como última expansão, foi boa o suficiente. Não no nível do William Paradisíaca e do William Stary, como eu disse. Mas, cara, foi sim. Uma boa expansão, e que vale muito a pena jogar e explorar, e assim como todas as outras. E encerrou, eu não diria, com chave de ouro. Cara, mas encerrou da melhor forma. Enfim, mano, concluindo aqui, eu acho que essa foi uma boa expansão, cara. Foi algo revolucionário, de certa forma. Uma expansão com tema futurista, sabe? É algo que nunca tínhamos visto antes, de fato. E eu curto muito ela. Apesar de ter sido uma expansão pequena, na minha opinião, e que poderia ter tido mais coisas, eu acho que foi uma boa adição ao jogo. E encerrou bem. Eu sou suspeito pra falar, porque eu curto muito coisas futuristas, sabe? De viagem no tempo e tudo mais. Então, foi realmente muito bom. Dá pra fazer bastante coisas. E é por isso, por tudo que proporcionou e blá blá blá. E por tudo que trouxe, que comigo, essa expansão tem um 8. E é isso, mano. Espero que tenham curtido o vídeo. Espero que tenham curtido a série. Cara, foi maravilhoso fazer vídeo de cada expansão do The Sims 3. Cara, cada adição que ele trouxe. Desde viagem no Egito, China e França. Até viagem ao futuro, distópico, utópico. Cara, foram muitas coisas muito legais. E, de fato, o The Sims 3 sobre a hora de parar, cara. Mesmo que no futuro não tenha sido uma expansão perfeita. Foi uma boa forma de encerrar, cara. Porque foi algo que representava o futuro. A próxima geração. Que, infelizmente, não chegou nem perto do que foi o The Sims 3. E depois que tivemos essa expansão no The Sims 3, que foi a última expansão. Eu tenho certeza, cara. Que deixou muita gente na época com um gostinho de quero mais. Ainda mais pela bomba que acabou virando o The Sims 4, sabe? Porque não tivemos mais coisas, assim, que eram tão comuns na franquia. Como, por exemplo, coisas básicas. Desde ladrões e policiais. Até coisas revolucionárias, como o mundo aberto. E os carros e o canal estilo. Eu realmente gosto muito do The Sims 3. Vocês podem ver nos vídeos o quanto eu gostei de fazer essa série, cara. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz aqui no canal. E durante essa série, cara. Eu tentei ser bem parcial. Mostrando o que vinha de forma bem realista. E foi o que eu fiz. Só que agora, infelizmente... Acabou. Só que eu posso dizer que esse aqui não é o fim, cara. É apenas o recomeço. É o início de uma nova fase. E nessa nova fase. A partir desse mês de fevereiro. Talvez até na próxima semana. Teremos análises das expansões do The Sims 2, cara. De uma por uma. E dessa vez, eu vou de fato conhecer tudo de cada expansão, cara. Porque eu nunca julguei todas pra valer, sabe? E vai ser um desafio bem legal. E eu estou muito animado pra ver o que o The Sims 2 tem a oferecer. Além do que a gente já conhece. Enfim, gente. Muito obrigado a todos, mais uma vez. A todos que acompanham essa série. Desde o início até o final. Se inscreve aí se você for novo. Se você chegou aqui nesse último vídeo. Tem uma playlist inteira, cara. Falando de cada expansão do The Sims 3. Desde o Volto ao Mundo. Até essa expansão que foi a última. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E é isso aí, gente. Se inscreve. Deixa o like. Comente aí o que você acha da expansão. Se te marcou, se não marcou. Se ela é boa, se ela não é boa. Se concorda com o que eu disse. Ou se eu falei muita merda. E é isso aí, gente. Falou. Até a próxima. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau.